Fala meus queridos amigos do canal do YouTube, Instagram, Facebook e redes sociais, WhatsApp. Aí eu tô mostrando como é que eu faço o procedimento do milho dos galos que estão em trato aqui, né? Esse é o milho ventilado. Eu gosto de ligar o ventilador ali e ventilar o milho. Eu acho muito interessante, né? Aí a gente vem pra... Eu ainda tô na parte da ventilação aí, um outro videozinho mais amplo, pra ficar mais perto, né? Sai todas aquelas impurezas ali, aquele pó do milho, sai aquelas casquinhas, tá vendo aí? Muito interessante. Agora vocês vão ver depois de feito esse procedimento. Olha que coisa bonita. Aí vocês vão achar, não precisa mais fazer mais nada. É só servir pro galo, né? Não, não, não. Vai vir um outro processo aí na frente, mas olha que milho que fica bonito. O milho fenômeno pro galo é pesado, é aquele que você quebra no meio. Uns quebram no meio, outros vêm inteiro assim. Passa na máquina sem a peneira. Olha a qualidade que fica. O milho de qualidade é muito importante. Agora eu vou mostrar as impurezas que saiu desse milho aí. Olha aí, pesado. Assim que a gente não vê, né? Ó, se faz um mal pro galo, que barbaridade. Agora a gente vai lavar o milho. Vou mostrar o processo aí. A gente lava o milho. Lavar o milho não tem segredo, né? Colocar água ali. Olha, ó. Naquele vídeo parecia que não tinha sujeira nenhuma, né? Olha aí a gente passando a água como é que ficou. Barbaridade, né? É um milho de qualidade pro galo. Faz 30% do trato do galo. É o milho. É a comida bem elaborada, pesada. Olha aí, ó. Fazendo o procedimento. Tirando a sujeira. Aí eu vou lavar mais uma vez. Ao seu normal. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que os vídeos ficam mais interessantes assim, pesado. Coloco mais rápido. E eu mesmo vou narrando aqui pra vocês. Aí, ó. Dei mais uma passadinha de mão. Ao seu normal. Vou tirar essa água aí e vou colocar na peneira. E vou deixar secar. Meu Deus. Meu Deus. Fenômeno, pesada. Esse procedimento não é fácil. Mexer com galo não é brincadeira, não. Responsabilidade. E aí a gente vem com o último processo. O milho agora vai secar. Eu vou botar secar. Aí você põe na peneira e deixa secar o milho ali. Esse procedimento eu gosto de fazer cedo, né? Pra dar esse milho pro galo. Ó, o milho tá bem sequinho, tá? Quando ela tiver... Tá fenômeno. Bem sequinho. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado a todos os queridos amigos. A gente pode tirar um pouco sobre o milho, né? E fornecer pros galos. Esse é o procedimento que eu faço aqui na cocheira. Gurizada, não se esqueça. No processo de se inscrever no canal, dar o like. Seletivo do milho. Compartilhar com os amigos. Que todo conhecimento guardado não serve pra nada. Pros galos que estão no trato. Então eu tô aqui só pra contribuir com vocês e ajudar. Beijo no coração de todos. Aí, ó.